Rádio Next, não, cabeça do céu, pau, beijo, ali, vó lá no back Eu já vou em motel, com uma rapunzel, que ia me contê-la no jato Subi no foguete, foi sem capacete, que ela só anda no mochar Caneal, cacete, vai ficar na sede, se vim correndo lá no jato Acelera, acelera, manda o dedo, bolo, pano, beijo, tá com fogo Bola, bala, clama na minha cara, estampada, fita aí, no martinico Rádio Next, não, cabeça do céu, pau, beijo, ali, vó lá no back Eu já vou em motel, com uma rapunzel, que eu me contê-la no jato Subi no foguete, foi sem capacete, que ela só anda no mochar Caneal, cacete, vai ficar na sede, se vim correndo lá no jato Acelera, acelera, manda o dedo, bolo, pano, beijo, tá com fogo Bola, bala, clama na minha cara, estampada, fita aí Do martinico, eu fui no peco, advinte, é muito brava Sol, sol, bala, é muito louco, que deixa a cara amassada Foi que mano, deu o cop, levo, levo, já é fim, palhaçada Vinte e cinco gramas no meu pote, hoje eu não ligo mais pra nada Me olho de cima, abaixo, traje novo, tênis, carinho no corte Tá comigo porque eu tô de carro, na balada fechando o camarote Fala o que ela quer escutar, leva pra onde ela imagina eu ir Com o ex tentando me evitar, não tem jeito, deixa o baile seguir Corri meu som e disse que gostava da minha rima Gravando stories no quarto, balançando o rabo com suas amigas